Queria agradecer a sua presença e a sua disponibilidade e tempo de aceitar o nosso convite de vir aqui ao programa, que eu sei que a sua correria é grande. Obrigado. Queria dar um bom dia a todos os ouvintes da Blink, especial a você, toda a equipe aqui pelo programa, por sempre trazendo a informação para todo o Mato Grosso do Sul. Um prazer estar aqui. Eduardo, Riedel, o Estado vem passando por uma série de transformações, né? Um exemplo é a reforma da Previdência, que contenta alguns, descontenta outros, mas os ajustes precisam ser feitos. A jornada de trabalho, vocês também apertaram ali, e ela passa a ser de oito horas. Enxugamento da máquina pública, com essas mudanças, impactando, inclusive, o Estado. E eu queria saber qual a ordem desse impacto, o quão muda dentro das contas públicas, todo esse exercício de enxugar. Tata, eu acho que a gente tem que, primeiro, fazer uma referência ao que se tornou estrutura pública no Brasil ao longo dos anos. Quando a gente fala assim, a máquina é inchada, é grande, é pesada. De fato, a sociedade e a tecnologia mudou muito rápido. A demanda do cidadão pelos vários serviços, seja do Estado, da Prefeitura, da União, ele é cada vez mais exigente e não pode ficar em função disso. Você tem que desregulamentar, desburocratizar, virtualizar, dar acesso no digital, dar acesso na internet. Tem que facilitar a vida do cidadão. E não é possível a gente manter o modelo que foi construído desde o início da nossa história, e estava pesado a década de 90, anos 2000, o Estado crescendo e cresceu muito, e fechar o olho para isso. O governador Reinaldo tem buscado, de maneira constante, uma modernização dessa estrutura pública. E essas medidas, elas vêm justamente pensando no horizonte de um prazo maior, de um longo prazo, de um novo Estado, uma mudança conceitual. Então, oito horas. Ora, não é nada mais a obrigação do que qualquer trabalhador que trabalha oito, às vezes nove, às vezes dez horas por dia, porque está aí ralando, está no trampo. Nós não podemos dar esse privilégio ao servidor público, porque a população demanda isso. Então, quando ele foi contratado, fez o seu concurso, ele foi para oito horas. Nós vamos retornar às oito horas. É uma determinação. Começa primeiro de julho. Isso não há problema algum. Foi conversado com todos. Lógico que gera impacto. Está aí o PDV, o Programa de Demissão Voluntária. Quem não se adaptar ou não quiser, tem uma janela de saída. Sem perdas, respeitando a história vivida, o trabalho junto ao Estado. Então, esse tipo de situação faz parte de um programa de modernização da máquina pública. A Previdência, no nosso caso, foi ano passado. A gente tem um teto de ação, conseguimos avançar nessas reformas, e agora o governo federal está empreendendo lá essa discussão toda Brasil afora, que é necessária. O governador tem falado, a gente tem falado, mas não podemos mais conviver com privilégios. Nós temos que organizar um pouco melhor essa Previdência para o Brasil voltar ao crescimento. Mato Grosso do Sul deixou de ser apenas um lugar para se fazer turismo. Hoje, muitas empresas vêm investindo aqui no nosso Estado, acreditam no desenvolvimento econômico aqui do nosso Estado. O que Mato Grosso do Sul tem como atrativo para esse investidor, para esse empreendedor, que às vezes visualiza o nosso Estado como uma potência a acreditar no futuro? O Mato Grosso do Sul tem um grande, não só potencial, mas já é realidade, investimentos pesados. Mesmo nessa crise vivida, nessa recessão, desde 2015, o Mato Grosso do Sul tem sido palco de grandes investimentos. E o mais interessante é que esses investimentos vêm acompanhados de empregos, de renda, que é o que a gente precisa. Eu acho que a gente desenvolveu uma política de incentivo fiscal extremamente agressiva para atrair esse investidor. Nós temos buscado de maneira quase que obstinada a melhoria da nossa infraestrutura. Quando a gente fala da bioceânica, quando a gente fala da ferroviária, todas as linhas de trem, todos os modais, Porto Murtinho, que nós avançamos bastante, já está em construção ano que vem, em operação full por novos portos. Eu acho que tudo isso cria um ambiente seguro para o investidor. As nossas legislações estão mais simplificadas no sentido do investidor vir e conseguir se instalar aqui com segurança em cima de uma política de benefício fiscal, que foi amplamente discutida aqui em 2016, 2017, aprovada pela Assembleia Legislativa, e dá essa segurança ao investidor. E é um estado maravilhoso, Tata. O turismo também crescendo, apesar da crise, nós temos destinos reconhecidos internacionalmente, de excelente qualidade, com problemas que a gente tem que atacar de frente muitas vezes. É isso que eu queria te perguntar, aproveitando, já que você fala do turismo, a gente sabe que o empreendedor vem talvez para montar um hotel, uma rede de hotéis que fiquem próximos ao Pantanal ou a Bonito. A gente sabe que o turismo agrega muito para a economia. E a gente tem algumas questões relacionadas, por exemplo, à agricultura, que a gente sabe que é excelente e é uma potência nossa, porém, ali próximo aos rios límpidos e cristalinos de Bonito, geraram um problema, onde não se fez, acredito, um planejamento, e a correnteza das águas, das chuvas, acabaram levando esse barro para dentro dos rios de Bonito. Essa é uma questão. A gente tem um assoreamento do Lago do Parque das Nações Indígenas, que a gente, inclusive, falou aqui veementemente para ver se a gente conseguiu uma mudança em relação a isso. A gente tem a questão do aquário do Pantanal, que ainda também não terminou. Juntando toda essa questão turística, desse trading aí, como o governo do Estado está lidando com essas problemáticas, Hidel? Tá, essa é uma questão muito importante, porque todas essas situações que você coloca, elas são de extrema sensibilidade e prioridades, não só para o Estado, mas para o Mato Grosso do Sul. O nosso parque aqui das Nações Indígenas, junto ao Parque dos Poderes, que é uma reserva, uma coisa fantástica, que Campo Grande tem, que o Estado tem. Única. Única. Nós temos que valorizar e nós temos que enfrentar de pronto os problemas que existem. O assoreamento da represa, do lago, ali dentro, é consequência de um problema, não é causa. Então, não adianta também maquiar. Nós temos que atacar a causa profundamente. E é o que nós fizemos, junto com a Prefeitura Municipal. Está sendo agora bastante trabalhado pelas duas equipes técnicas e vai começar o mais rápido possível uma obra estruturante, que começa desde lá, de erosões acima do Parque dos Poderes, para poder, não só fazer o trabalho de arrumação da lagoa, mas conter problemas futuros. Essa é a nossa política de enfrentamento. Não é maquiar ou não é passar a mão em cima de questões específicas. É buscar a solução, se não definitiva, pelo menos estrutural, para aquele problema. A mesma coisa lá em Bonito. Nós temos um problema, sim. Tem que ser enfrentado, tem que ser colocado claramente as ações por parte do governo, por parte do trade turístico, por parte da população, dos agricultores. Eu acho que cada um tem uma responsabilidade nesse processo. O que em Bonito o governo fez em específico? Nós temos trabalhado muito com o levantamento daquela microbacia. O decreto já saiu que regulamenta procedimentos naquela área de impacto direto nos principais rios de Bonito. Nós temos trabalhado com a Prefeitura em cima de manutenção de estradas. É outro problema também que leva. Trânsito aumentou, o fluxo de pessoas aumentou. E a estrada, quando ela não é bem realizada, do ponto de vista de caixa de manutenção, as correntezas vão por ela naturalmente para as bacias e afetam os rios. Nessa gestão, se resolve esse problema, Hidel? Eu acredito que é um processo permanente, Tatar. Eu não acredito em questão pontual. Eu acho que nessa gestão nós vamos avançar muito. Já estamos em contato com o Ministério da Agricultura também. Está a nossa ministra Tereza Cristina lá. O Jaime tem tratado disso pessoalmente em cima de um programa de microbacia com apoio do governo federal, junto aos produtores, exigências de boas práticas. Ali tem que ser plantio direto, tem que ter curva de nível. Nós não podemos deixar que o produtor negligencie isso. Então, é uma série de situações que levam a soluções definitivas, a conscientização. Só não podemos jogar para debaixo do tapete. Nós temos que olhar e partir para cima para resolver as questões e estar avançando. Eu sou muito otimista com algumas ações que nós estamos empreendendo em termos de resultado prático. Falando em resultado, falando em trabalho, a gente tem visto que o governo conseguiu recentemente uma certificação, vamos dizer assim, ou um prêmio, vamos dizer assim, de transparência. Hoje, o governo do Estado, nacionalmente, pode-se dizer que é um dos que pode dizer que tem esse aval da transparência. Como hoje o Sumato Grossense pode, de fato, comprovar essa transparência acessando o site? Como é feito? Como está sendo feito esse trabalho? Eu acho que o acesso no portal da transparência é o primeiro caminho. Certo. Mas não é só isso. Você entra no portal e você tem acesso a todas as informações contratuais, financeiras, salário de servidor, tudo o que diz respeito ao governo, você encontra no portal da transparência. Esse, da maneira como ele foi montado, nos trouxe esse reconhecimento por parte dos órgãos de controle em relação à nossa transparência. Eu só queria que você me dissesse uma coisa. Não é fácil conseguir essa certificação dos órgãos de controle porque são muitos os órgãos que fazem essa normatização, vamos dizer assim. Você tem o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, Polícia Federal, todo mundo se envolve em entender o acesso ao que o Estado está fazendo. E eles, é como se fosse um hacker, eles bombardeiam o tempo todo o acesso para ver se realmente você tem dado esse acesso. E o Mato Grosso do Sul tem sido nota 10 nesse acesso. Então a gente conseguiu estruturar um acesso extremamente importante para qualquer cidadão. E mais, Tata, o que eu acho mais importante, dentro da lei, nós temos 20 dias para responder a qualquer pergunta que qualquer cidadão faz. Entrou no site, fez uma pergunta, nós temos 20 dias para responder aquela pergunta. E isso está dentro da lei de acesso à informação e que nós adotamos aqui como prática, como modelo. Agora, dia 7, o Tribunal de Contas da União vai fazer um evento aqui no Mato Grosso do Sul, junto com a nossa controladoria. O governador Reinaldo assina decretos de exposição ainda maior de dados, chama Contas Dados Abertos, ele tem buscado isso. Então nós temos avançado ainda mais, mesmo aonde os órgãos de controle não têm exigência. Mas eles estão subindo a régua e nós estamos acompanhando. Porque nós entendemos, Tata, aqui, transparência. Deixar para a população o acesso às informações, talvez seja a população o melhor órgão de controle. Não tem outra mídia, população, quando aponta, quando critica, quando mostra. E isso é importante. E a gente falando de dinheiro público... Lógico, é da sociedade. Dinheiro público tem que ter responsabilidade. Sem dúvida. Ô, Riedel, eu queria perguntar sobre a questão do agronegócio. A gente sabe que hoje a potência do nosso Estado aqui está correlacionada ao agronegócio. A gente tem uma ministra, que é a Tereza Cristina, que agora é um braço sumatogrossense no governo do Bolsonaro. Como a gente pode trabalhar e como está sendo trabalhado essa questão do agronegócio e essa conversa, essa parceria com a Tereza Cristina? Eu acho que de maneira muito responsável, em primeiro lugar, nós temos que entender e já fizemos o mapeamento de solo do Estado. Essa é uma discussão importante dos eixos de desenvolvimento. O Estado do Mato Grosso do Sul foi onde o maior crescimento teve de área dos Estados no país. Isso foram praticamente 10%. Estamos com 3 milhões de hectares de soja plantada, 1 milhão e 2 milhões e 400 de milho na segunda safra, cana, 1 milhão de hectares, floresta plantada, cerca de 1 milhão de hectares, um rebanho diversificado entre bovino, corte, suíno, aves, com as indústrias que vieram para cá. Isso é extremamente importante. O processamento é aqui, os eixos logísticos se modificando, com o Porto de Mortinho, com bioceânica. Então, nós estamos em um Estado em franco desenvolvimento. Nós temos que acompanhar de perto. E, por isso, a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente trabalha junto nesse processo para poder acompanhar esse desenvolvimento. O Estado tem 36 milhões de hectares, tem um espaço enorme ainda de crescimento, sem nenhum tipo de agressão, de uma maneira geral, em áreas específicas. É muito mais uma condição de solo e clima. Mas nós temos um avanço muito importante da economia nesse sentido. A gente tem que lembrar que o Brasil é produtor de alimentos. E o Mato Grosso do Sul é um celeiro do Brasil. Ele é um dos principais Estados produtores. E não é para o Brasil somente. É para o mundo inteiro. Nós temos uma China demandando, a Ásia crescendo. Nós somos competitivos nisso e ativa toda uma cadeia econômica de emprego e de tecnologia extremamente importante. Então, o Estado está muito bem posicionado no que diz respeito à sua agropecuária. Olha, só para situar você que está ouvindo o rádio agora, nós estamos entrevistando o secretário de governo em gestão estratégica do governo do Reinaldo da Zambuja, Eduardo Riedel. Eduardo, falando em emprego, existe alguma novidade dentro desse setor do agronegócio ou das tecnologias? A gente tem alguma empresa nova chegando em Mato Grosso do Sul? Nós temos, sim, uma série de solicitações, chamadas cartas consultas, que são empresas que demandam ao Estado informações e interesse relativos a incentivos fiscais, a licenças de operação. E o governo dá tudo isso, né? E o governo dá tudo isso o mais rápido possível. Chama para conversar, senta aqui, nosso pacote de incentivo é esse, discute com a empresa o projeto deles, número de empregos, infraestrutura necessária. Então, isso é permanente o trabalho que o secretário já enverrou, que empreende lá na Semagro e tem dado um excelente resultado. E a gente tem discutido também, Tata, que é muito importante, falando do agronegócio, mas em várias outras áreas também, a atividade industrial ou agropecuária 4.0, né? Que as empresas hoje têm se modernizado demais. E aí, qual é o papel do Estado nesse sentido? Fornecer as infovias digitais, fornecer estrutura de modernização do nosso parque de acesso à internet. Nós não podemos conviver com internet de baixa velocidade, deficiente, não só aqui em Campo Grande, mas acho que no Estado todo, em Bonito, nas cidades polo. Nós temos qualquer cidade e município do Mato Grosso do Sul, nós temos que buscar, é tão importante quanto uma estrada, é uma fibra ótica chegando naquele município para dar velocidade de acesso. Sim, com certeza. Agora, Hideo, a gente observa, você fala muito bem, né? Você tem um preparo diferenciado, a gente percebe. Agora, a tua formação, você se formou em uma das melhores escolas do mundo, em MBA, com o Instituto ISEAD, da França. O que representa isso numa gestão estratégica dentro de um governo do Estado, por exemplo? E eu vou emendar já essa pergunta, para te pegar aqui de sopetão. Aí vem, né? Aí vem. E essa é a pergunta que eu falei, eu vou fazer essa pergunta. Com todo esse preparo, Hideo, você pensa em disputar uma prefeitura de Campo Grande mais à frente? Ou até um governo do Estado? Aí vem mesmo, né, Tata, as perguntas, né? Bom, primeiro, respondendo a pergunta, eu acho que formação é sempre importante, conhecimento é sempre importante. Agora, o mais importante é a formação de valores que você carrega da sua família, de vida, de história. Eu acho isso fundamental. Conhecimento é ferramenta que você adquire e ajuda muito, sem dúvida nenhuma, a empreender ou enfrentar os desafios. Acho que a questão política, ela no Estado, ela está sempre aberta a discussões. Eu tenho seguido muito disciplinadamente o que o governador Reinaldo Zambuja fala, assim, vamos focar no governo. Discussão de eleição municipal depois de abril do ano que vem. E é fato, a gente não pode se perder nas discussões políticas em detrimento a foco em cima da ação que tem tanta coisa para fazer. E se a gente ficar artículo daqui, discute de lá, vê isso, vê aquilo, a gente perde foco. Mas a pessoa Riedel, o profissional Riedel, se sente desafiado numa gestão municipal, por exemplo? O tempo todo a gente está discutindo esses desafios. Eu acho que indicação, participação é resultado da democracia no âmbito partidário. Certo. Você tem que ter quadros, nomes, estar à disposição de grupos e partidos. Eu entendo política dessa maneira. Não pode ser um projeto pessoal. Tem que ser um projeto sempre do coletivo. E eu estou à disposição de um grupo para trabalhar sempre que necessário para dar o melhor resultado possível para o Mato Grosso do Sul. Eu me sinto desafiado o tempo todo nesse sentido. Eu quero finalizar a nossa entrevista perguntando para você o seguinte. E queria que você deixasse essa mensagem a quem está nos ouvindo, que é empresário e que está lutando muito para poder pagar os seus impostos, para poder manter a sua empresa funcionando. E a gente sabe que não está fácil. O Brasil ainda não deu aquele passo adiante que a gente está aqui almejando. O que você tem a dizer para esse empresário em Mato Grosso do Sul, que às vezes está faltando esperança, que ainda não viu a perspectiva do que ele acredita ser o ideal? O que você tem como mensagem? Eu acho que a gente tem que empreender grandes reformas na estrutura do modelo público brasileiro. Às vezes a gente fica vinculado aqui a ações específicas, seja da Prefeitura, seja do Estado, e elas são extremamente importantes. Nós não podemos fugir das nossas responsabilidades, mas nós temos que deixar um Estado menos pesado, um Estado mais leve. Porque só assim a gente consegue cobrar menos imposto. Enquanto nós estivermos gastando de maneira muito grande com o Estado pesado, o empresariado vai estar sufocado. Essa é uma realidade do Brasil. Quando nós estamos vendo a discussão da reforma da Previdência, o Paulo Guedes já tem falado da reforma tributária extremamente importante, nós não podemos caminhar no Brasil de um Estado para o outro e passar por barreiras como se fosse entre países. Você sai do Mato Grosso do Sul, vai para São Paulo, para tudo, caminhão, venota, aquela coisa. O que é isso? Vai para o Goiás a mesma coisa. Então nós temos que fazer reforma tributária, deixar menos complexo, menos burocrático, mais leve. Os governos têm que gastar menos em algumas áreas e a sociedade também demanda muito o uso por parte do governo. Tem que ser mais eficiente no gasto. Nós temos que digitalizar serviços cada vez mais. É uma realidade. Então tem uma série de ações que nós temos que deixar o Estado mais leve para esse empresariado ter maior liberdade de trabalho, maior competitividade e poder ter melhor resultado no seu negócio. E isso passa por uma mudança dessas reformas que estão no Congresso Nacional. Cada empresário, cada cidadão tem que sentar com o seu parlamentar, com o seu vereador, com o seu deputado estadual, com o seu deputado federal, com o seu senador ou senadora e discutir claramente esses assuntos. Eu não acredito numa mudança estrutural do Brasil se nós não avançarmos em reformas estruturantes. Muito bem. Estamos aqui conversando com o Eduardo Riedel, secretário de Gestão Estratégica do Governo do Estado. Queria agradecer a sua presença aqui no Clube Café. Desejar sucesso na sua empreitada. E a gente espera poder recebê-lo numa próxima vez para a gente falar de outras questões também muito importantes sobre o futuro do nosso Mato Grosso do Sul. Riedel, muito obrigado. Eu que agradeço, Tatá. Sempre uma honra, um prazer estar aqui batendo esse papo com você e com a nossa sociedade aqui no Mato Grosso do Sul. Um grande abraço. Muito bem. A gente vai dando continuidade aqui no Café com Blink. Blink 102.